Senhoras e senhores, mais um dia aqui tentando caçar eles, os Tots, saíram os Tots, se você não viu o vídeo passado assista hein, o Rodrigo Tots, coisa linda, e sabe qual foi a coincidência? É porque eu consegui o Rodrigo Tots e o Rodrigo na vida real fez uma partidaça, fez um golaço e deu uma assistência incrível, o Rodrigo jogando muita bola no FIFA e na vida real, não é à toa que ganhou um Tots nessa comunidade. Bom rapaziada, já temos o Pelé aqui cara, eu peguei essa Tati aqui sem querer velho, eu queria pegar 4-3-3 e eu sem querer apertei aqui pra baixo, vamos ver se essa Tati aqui vai dar sorte pra gente, já temos o primeiro Tots, Morata, então Morata, Tots da comunidade, 88 tá, como a gente tá na temporada de Tots, a gente vai pegar ele, mas se tinha cartinha melhor, inclusive esse Isaac aqui, fantasia que é um monstrinho né, tem velocidade, condução, finalização, físico, mas Tots é Tots, momento de Tots, vamos caçar Tots. Vamos tentar pegar o máximo possível, vai deixando o like e se inscreva no canal. Olha esse Lewandowski, manos, 92 né, uma cartinha bem da hora do Lewandowski, seleção da semana, vem pro time também, o início é promissor, Pelé, Lewandowski, um Tots, mas a meiuca central aqui ó, vamos com o nosso amigo Shelvey, o careca da galera né, o carequinha da galera que vai divertir nosso meio campo, mais um Tots, é isso que eu quero, Donniei, adoro quando a gente tá com uma sintonia boa com a Donniei. O nome dele é Kuxu, não sei como pronuncia, tá, é um jogador do Feyenoord, que joga lá na Holanda, ele é turco, olha só, 5 de perna ruim, tá, e ele tem dedicação ali média, barra média, o Kuxu, não conheço, nunca vi jogar, mas a cartinha dele é interessante né, tem uma condução boa, um passe bom e um físico extraordinário. Bom, e eu quero é isso mesmo, eu quero bater recorde de Tots, tá, vambora, aqui eu vou de Galeno, Brazuca né, dá moral pro brasileiro, não tem jeito, 96 de ritmo, é um jogador muito rápido. Já na direita, temos, temos, temos um jogador aqui que também não aparece muito né, nosso amigão aqui ó, o Shukwizi, devo tá falando o nome dele errado como sempre né, falando o nome de vários jogadores errados. Mas enfim cara, ele é interessante porque ele é muito rápido, uma cartinha de aniversário, ele simplesmente joga de ponta direita e meio campo direito, e tem 95 de ritmo, muito rápido, condução muito boa, 5 de perna ruim, 4 de fintas, então é um jogador realmente interessante também, apesar de ter 87 de overall. Zagueiro, epa, Rubem Dias, como eu gosto, e tinha um Hezer Militão ali também, mas esse Rubem Dias aí é monstro, ele faz tudo automático pra você basicamente. Aqui eu choro, aqui, é robo e vambora. Vai Dani, manda um zagueirão monstro pra gente, um zagueirão pra fazer a diferença. Ih, o Danilo ganhou um totes aqui de zagueiro? Eu tô meio perdido, porque eu não vi ainda direitinho todos os jogadores que ganharam um totes na comunidade, até tem que ver com vocês né. Mas cara, brasileiro sempre é bem-vindo, Danilão, dedicação alta na defesa, uma cartinha de zagueiro aqui muito boa, que tem um físico, defesa e ritmo alto, então é um jogador interessante. Caraca, mano, que da hora, Danilão, velho. E agora de goleiro, vamos com o nosso amigo Lafonte, Lafonte, vai ser você mesmo. Olha, não tá ruim não, tá? Precisava melhorar aqui com o zagueiro, um meio campo central pra tirar o carequinha da galera e talvez um meio campo esquerdo. De resto, dá pra encarar. Goleiro reserva, traz aqui o De Rea, agora é a hora da verdade, um zagueiro pra fechar nossa linha defensiva. Boa, boa, temos aqui o Danfriis, vai ser ele mesmo, tá? Tem zagueiro do melhor? Tem, mas já tá ótimo, já é um zagueiro bom aqui, cara. E aí o Doniê vai mandar quem? Ó, o Alexandro, cara. O Alexandro tem o Danilo ali né, dois jogos na Juventus, mas e aí? Vamos pegar o maior overall mesmo. Meio campo central, Doniê. Meio campo central e meio campo pela esquerda, não foi aqui o caso. Vou pegar o Masraoi, mas eu precisava ali, ó, meio campo central, um cara pra dar uma melhorada. Caraca, o Valverde faz... Vai, 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 vai. Ah não, Valverde. Eu pensava que ele ia fazer meio que o central pra gente, que ele tinha uma posição alternativa, mas não tem. É só a favorita dele meio campo ofensivo mesmo. De qualquer forma, temos o Volmer aqui, ó. Mas aí eu prefiro improvisar o Valverde mesmo, ele não jogando naquela posição. Triste. Pedro Gonçalves, é. Tiramos três totes, cara, e agora tá meio que... Desastroso o negócio aqui. Opa, lateral esquerdo, não tem lateral. Cancelo joga só de lateral mesmo. Ai, ai, ai. E agora, mano? Como, mano? Vou melhorar meu lado esquerdo. E tem o Mitoma. E o Mitoma tá jogando bem essa temporada, né? Essa caixinha dele é sensacional, cara. O ritmo é exorbitante, condução é boa, tem quatro de fintas. Ele tem alguns golaços aí épicos na Premier League. Eu vou escolher ele. E aí o nosso amigo Galeno vai pegar um banquinho. Olha, só falta o nosso meio campo central. As piliqueta. As piliqueta, será, manos? Aí a gente melhoraria um pouquinho mais a zaga ou vamos de figo. E aí, poderia botar no lugar do nosso amigo lá da meio pra direita. Tem também esse zagueirão aqui, o Borussia, que faz uma temporada excelente. E tem aqui o nosso amigo Peter Crouch, né? Gigantesco. É, enfim, cara. Eu acho que eu vou confiar na minha zaga por enquanto. Eu vou pegar o figo. Meio campo central. Meio campo central. Meio campo central. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, deu certo não. Não deu certo não. Faltam duas cartinhas. Três. Três cartinhas, Oni. Três cartinhas. Bora. Vai tirar o pé agora. Eu não vou pegar esse Vini Júnior, porque se aparecer outro Vini Júnior melhor, a gente pega ele. Bora, 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 bora. Golitão. Golitão e o Kaká. Gostei. Gostei. O Golitão faz a meioca central pra gente, pô. Vai ser ele. O Kaká não faz. Mas vou pegar o Golitão. E aí o nosso amigo careca vai de arrasta pra cima. Na verdade, arrasta pra baixo. Vai pro banco. Que boa. O Golitão ali vai dar uma força na nossa meioca central. E agora vem até o Casemiro, cara. Essa cartinha do Casemiro é boa, mesmo sendo normal, tá? Nós só é volante. E tem outro zagueiro aqui também, que é o Kohlra, né? Um zagueiro de 89 de overall. Acho que eu vou escolher ele. E a gente fecha o nosso time. Então, um do Freeze vai pro banco. A gente vai ficar com esses três zagueiros aqui mesmo, tá? E aí, cara, vamos testar três TOTS. Danilão, nosso amigo aqui, Kuxu, e também o Morata. Interessante. O ataque não é tão rápido. Essa é a verdade, né? Dois ataques meio lentos aqui. Apesar do Morata 88 de hit, mas é um jogador mais lento. A gente vai precisar de velocidade. Vamos ver se vai dar bom. Treinador. Treinador que me der mais entrosamento. Cara, agora que eu vi, o entrosamento tá desastroso, velho. Mas vai ser o Potter. Vem cá, Potter. Faz um milagre aí, mano. Vamos lá, vamos ver o resumão. Pelé, Mitoma e Rubem Dias, três TOTS. Por enquanto, recorde no canal, três TOTS e um draft só. Vamos pro jogo. Rapaz, é o time do cara, mano. Que isso, quase um time inteiro de Aika. Queria esse time pra mim, hein? Vamos ver como é que vai ser aqui, gente. Boa, chegou bem o Rubem Dias. Boa jogada. Ó o Pelézão. Nossa Senhora, Pelé quase fez, mano. Quase que o Pelé marcou. Vamos morar. Tá só tá com o Pelézinho. Vamos. Passou o Pelé, passou bem. Ah, eu tentei dar o balãozinho. Acabou que o Pelé errou ali. Ó o Pelé. Pelé acertou, mano. Que golaço. Que golaço do Pelé. Ele já vai mexer no time, cara. Já tá fazendo substituição. Vem pra mudança aí. O nosso adversário. Belê, né? Ué, o cara parou de jogar, mano. O cara deu uma paradinha. Vamos lá. Vai morar. Tentou de novo, mano. Vou o Pelé. Lewandowski. Passa, passa, passa. Ótima enfiada de bola. Ai, mano. Cotei errado. Passou o Pelé. Tentou ajeitar, não deu. Hum, rapaz. Cantona é rápido e forte. E o Zebe é brabo. Nossa Senhora. Foi na monstruosidade. Meu Deus do céu. Pegou o pesado do nosso zagueirão. Não valeu. Parou de alguma forma, né? Vamos ver que ele vai aprontar. Ai, ai, ai. Nossa, quase. Bora, me toma. Olha lá, ó. Boa bola. Ah, Lewandowski não conseguiu. Perigo, 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 perigo. Boa. Boa jogada. Olha o Moratinha. Lewandowski. Ai, se atrapalhou. Quase conseguiu. Hum, agora deu ruim. Agora deu ruim. Nossa, boa, meu goleiro. Boa, Pelé. Não, Pelé. Bota na frente e vai embora. Bolão. Bolão pro goleitão. Cruzou. Ai, não consigo dominar. A gente tá chegando bem, mas tem que melhorar o último passo ali. Boa bola. Boa bola. E toma. Pelé. Pelé destruído. Destruindo, né? Destruidor. Mais um Pelé. Tem que cuidar de ti, ó. Cantona é brabo. Boa. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa, Morata. Boa jogada. Escapou bem. Cruzamento. Pelé. Nossa, quase. Descantei. Levando o alvo, vai tentar. Ah, deu ruim. Vai embora me tomar. Vai embora me toma. Boa arrancada. Vai, Pelé. Que defesa, mano, do goleiro. Algo litro. Ai. Bate. Caramba. Faz um... Nossa, que sorte. Que sorte, mano. Que gol sortudo. Rapaz do céu. Foi um sorteo isso aí. Koksul fez um gol muito sortudo. Boa jogada do Lewandowski. Pelé. Mais um. 4. 4 a 0. O time Spach. Spach. Pensei que ia desistir, mas tá aí. Filho forte ainda. Me toma. Tá voando aqui, mano. Deu uma boa girada. Me toma. Cruzou bonito. Olha aí. Mais um. É mais um. Rapaz do céu. Morata. Mais um potes. Que jogadaça do me toma. Tá me dando. Me toma me dando. Tá tudo certo, né? Levando óbvio. Cruzou. Nossa. Quase mais um. Ah, vai ser expulso. Nossa, expulsei o jogador. Tudo que eu não precisava, mano. Arrumei uma cabeça. Nossa, mas viajei demais. Viajei demais. Vou ter que mexer no time. Caramba, mano. Jogo controladinho. 5 a 0. Eu posso ter feito uma besteira gigantesca agora. Fazer o seguinte. Quem vai sair vai ser o Lewandowski. Então a gente vai recuar aqui, ó. A gente vai perder, na verdade. Vou ficar sem o atacante lá, tá? E aí o Lewandowski vai sair e vai entrar. Cadê? Dunfries. Vou botar o Figo também. Vamos lá, hein? Espero que o FIFA não ajude o time dele também, pô. Cara, porque o FIFA é maluco. Tá 5 a 0. Uma desce pro cara empatar, é rapidinho. Tem que ter cautela, mano. Eu sou muito... Mano, com o FIFA eu nunca ganho. Posso estar ganhando 5 a 0. Eu vou achar que não tá ganho ainda, mano. O FIFA é doido. Ainda bem que o nosso amigo aí bateu um tiro de meta na falta. Olha aí, ó. Olha o que eu tô falando. Ainda bem que ele errou a finalização de novo. Descantei, tem que tirar daí. Boa. Se manda, se manda. Isso. Isso. Boa bola, me toma. Ele corre. Me toma, tem ninguém com ele. Deu uma perdida aqui. Ai, perdi a bola. Boa. Tocou, perigoso. Boa, fechou bem a zaga. Boa. Foi jogada lá, ó. Passou o Danilo. Toca no Pelé. Acabou. 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 Um a menos, Pelé faz mais um. Cara, o Pelé tá jogando hoje também, hein. Rapaz do céu. Pelé fazendo jus da sua cartinha aí. Jogando muita bola. Bora, Pelé. Bora, Pelé. O Pelé tá demais. Se manda, Pelé, Pelé, Pelé. Quase mais um. Quase que o Pelé faz mais um. Hum, vou tomar um, hein. Pô, ele podia ter ido pro chute. Viajou. De novo. Lá vem ele. Vai tentando fazer o golzinho dele. Boa, minha zaga. Ua, nossa. Mentrou bem o golzinho do Friis. Ah, pai do céu. Acabei errando. De novo. Deu pra escapar, não. Girou bonito. Quando ele consegue, o gol ele salva, mano. Impressionante. Que fase do time. Boa, Mitoma. A velocidade foi de muito perto. Milani, defesa de puro reflexo. Boa, Mitoma. Boa, Mitoma. Olha a velocidade do Mitoma. Já toca aqui. Ah, que domínio foi esse do Friis. É zagueiro mesmo. É lateral na real, né. Mas essa cartinha de zagueiro. Dominou com a canela, né. Foi horroroso. Finalizamos o jogo com três totes e seis a zero. Um expulso ainda, né. Saldo negativo foi a expulsão. O resto deu tudo certo. E é claro, não podemos esquecer do Pelé, que meteu quatro gols e jogou muita bola. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Experimentamos mais três totes. Danilão, Kuxu e Morata. E vamos caçar mais, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Tamo junto e até mais.